Ela não quer ser identificada porque tem medo. Foi vítima de um furto nesta terça-feira, depois que saiu do Centro Livre de Artes, que fica no Bosque dos Buritis. E ao passar, ele largou bem na entrada do bosque, subiu o motoqueiro e o motoqueiro pediu o celular e a carteira. Antes, de eu falar qualquer coisa, ele pediu para me retirar a blusa. Nisso, a carteira e o celular estavam presas, eu tentando soltar, e ele pegou e colocou a arma na minha cabeça e falou assim, eu vou te matar. A insegurança também existe durante o dia. Esta outra vítima foi roubada às seis da tarde. Ao sair, eu percebi que meu carro foi arrombado, eles quebraram o vidro da porta traseira do lado direito e levou os pertences que estavam dentro do carro. Quem vai ao bosque todos os dias diz que a situação já esteve melhor. Lá no passado, há pelo menos dois anos, quando tinha uma base fixa da Guarda Civil Metropolitana. Hoje em dia, segundo eles, o serviço não é mais uma constante. Nós tínhamos um pouco mais de segurança, ainda tínhamos casos de assalto, mas nos últimos anos é frequente. De manhã à tarde à noite, a escola funciona até às dez da noite e o tempo todo nós temos casos de assaltos. E o medo está sempre presente. Eu fui assaltada com a minha filha por dois homens com uma faca e já tenho trauma, o susto foi muito grande e diariamente eu continuo com esse medo frequente. E em abril deste ano, o Centro Livre de Artes foi invadido por um homem em plena luz do dia. Era um feriado, ele entrou aqui por volta da uma da tarde pelo teto, quebrou aquela parte ali superior e veio descendo pela secretaria. As marcas da mão e dos pés ainda estão na parede. E ele só não levou algumas coisas de valor aqui do Centro de Artes porque existe um cinturão de segurança entre eles, um grupo de WhatsApp em que uma pessoa que estava passando, que faz parte desse grupo, viu que o centro tinha sido invadido por causa da quebradeira, por conta do barulho, escutou esses barulhos e avisou a polícia. A polícia militar chegou rápido aqui no local e conseguiu prender esse ladrão que tem várias passagens pela polícia. Essa porta foi quebrada, invadida, ela está sendo consertada agora e também a porta da diretoria. Vamos mostrar agora que ainda está estragada. Olha a situação que essa porta ficou. Então o que eles pedem aqui no Centro de Artes é realmente mais segurança, porque é um lugar que produz muito, que traz muito bem para a sociedade no geral e que está sendo um pouco empacado por conta dessa falta de segurança. São 2.014 alunos, 96 servidores só aqui nessa unidade, fora o museu, que ali tem obras de arte, tem um fluxo muito grande de visitação, as pessoas que caminham aqui no bosque e os usuários. Buscamos uma resposta com a Guarda Civil Metropolitana. O comandante da corporação disse que são 129 guardas para cuidar dos 220 parques de Goiânia, sendo 45 os de maior movimento. Por causa do baixo efetivo, não existe hoje a possibilidade de voltar a ter no bosque dos Buritis uma base fixa da guarda. Segurança pública hoje não se faz sozinha, segurança pública se faz com a ajuda também da sociedade. Liga 153 falando que tem pessoas suspeitas nos parques e com certeza a Guarda Civil vai ajudar e nós vamos agir onde tem foco. Isso se torna mais fácil para a Guarda Civil trabalhar. Disse também que existe um projeto de vídeo monitoramento para o bosque. Nós apresentamos um projeto para a Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e também a ambiental, que é a AMA, para que implantasse e implementasse a questão do vídeo monitoramento. E está bem andado esses projetos. E nós queremos também, está buscando também um projeto que é a atuação dos drones nos parques. Se torna mais fácil, não precisa contratar muitos guardas, concursos. Então com o que nós temos, dará para fazer um trabalho essencial que a população precisa. Obrigado.